O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a volta imediata ao trabalho dos policiais civis que faziam a segurança das seleções de futebol que estão na capital federal para os Jogos Olímpicos. A paralisação de 48 horas começou hoje pela manhã. Repórter Ana Paula Ergangue com os detalhes. Boa noite Ana Paula. Boa noite William, boa noite a todos. Na manhã de hoje os policiais civis abandonaram a segurança nos hotéis em que estão hospedadas as seleções do Iraque, Dinamarca e África do Sul. O desembargador Sebastião Coelho criticou a decisão da categoria de parar as atividades em dias de jogo. O magistrado estabeleceu multa de 200 mil reais por dia de paralisação, valor que pode chegar a 500 mil reais em dias de jogo. Os policiais civis pedem equiparação com o reajuste proposto pelo Ministério do Planejamento para os policiais federais. O sindicato da categoria informou que ainda não foi notificado oficialmente da decisão. William. Obrigado Ana Paula.